O mundo não para nunca de mudar. Todos os dias, algo novo surge e nos chama a questionar, progredir, melhorar. Transformando o presente e reinventando o futuro. Com novos jeitos de se conectar, novas maneiras de se locomover, novas formas de ensinar e aprender, novas carreiras e novas possibilidades. E o nome disso é inovação. É ela que nos tira da zona de conforto e nos convida a evoluir. É ela que impulsiona a tecnologia e revoluciona o nosso dia a dia. É ela que nos mostra que aprendizado sem prática não existe. Que o futuro começa com o primeiro passo dado hoje. Agora. Que o que mais importa não é o destino. Que o universo do conhecimento nunca tem fim. Nem a vontade de fazer o novo. É essa inovação que a gente acredita. É essa inovação que está no nosso DNA. Que nos move em tudo o que fazemos. Em nossos cursos. Nosso corpo docente. Nossa infraestrutura. Nossa metodologia. Em tudo. Faculdade de Tecnologia e Inovação SenacDF. A inovação é o que nos move.